Existe um programa que vai lhe ajudar Existe um amigo que vai lhe ensinar E o problema drogas merece atenção E pra manter-se a salvo é preciso dizer não Proédio é o programa Proédio é a solução Contando outras drogas Ensinando a dizer não Contando o amor próprio Controlando a tensão Pensando nas consequências Resistindo a pressão Colomar a própria vida E as drogas dizer não Quem se vê é o amigo Mas é sua decisão Proédio é o programa Proédio é a solução Contando outras drogas Ensinando a dizer não Existe um programa que vai lhe ajudar Existe um amigo que vai lhe ensinar Se um problema drogas merece atenção E pra manter-se a salvo é preciso dizer não Proédio é o programa Proédio é a solução Contando outras drogas Proédio é a solução Proédio é a solução É solução, lutando contra as glórias, ensinando a dizer não Existe um programa que vai lhe ajudar, existe um amigo que vai lhe ensinar E o problema drogas merece atenção, e para manter esse assalto é preciso dizer não Proete é o programa, Proete é a solução Luzando contra as glórias, ensinando a dizer não Música Luzando o amor próprio, controlando a atenção Sem santas consequências, resistindo a pressão Colomar a própria vida, e as drogas dizer não Quem sim não é o amigo, mas é sua decisão Proete é o programa, Proete é a solução Luzando contra as glórias, ensinando a dizer não Existe um programa que vai lhe ajudar, existe um amigo que vai lhe ensinar Se o problema drogas merece atenção, e para manter esse assalto é preciso dizer não Proete é o programa, Proete é a solução Luzando contra as glórias, ensinando a dizer não Proete é o programa, Proete é a solução Luzando contra as glórias, ensinando a dizer não Quero aprender Sua lição Luzando contra as glórias, ensinando a dizer não Que faz tão bem pra mim Agradecer De coração De coração Por você ser assim Legal ter você aqui Um amigo em que eu posso acreditar Queria tanto te abraçar Pra alcançar Pra alcançar Pra alcançar as estrelas Não vai ser fácil Mas se eu te pedir Você me ensina como descobrir Qual é o melhor caminho Foi com você Foi com você Que eu aprendi A repartir tesouros Foi com você Que eu aprendi A respeitar A respeitar os outros Legal ter você aqui Um amigo em que eu posso acreditar Queria tanto te abraçar Pra mostrar pra você Pra mostrar pra você Que eu não esqueço mais essa lição Amigo eu ofereço essa canção Ao mestre com carinho Pra mostrar pra você Que eu não esqueço mais essa lição Amigo eu ofereço essa canção Ao mestre com carinho